Além do BRICS, nós temos aqui 16 países asiáticos que fazem parte da ASEAN, que é a associação de países que têm por predominância países do sudoeste asiático, que pretendem também abandonar o dólar americano. E eu, sinceramente, fiquei surpreso porque é que nenhum país do sudoeste asiático foi aceito. Mas pronto, vou já falar daqui a pouco sobre isso. O BRICS está a avançar rapidamente para deixar o dólar americano de lado e promover as suas moedas nativas para o comércio global. Cerca de 41 países expressaram seu interesse em entrar no BRICS. Nós já sabemos quais são os países que foram aceitos. E a Rússia e a China têm como objetivo abandonar o uso do dólar americano e vários países asiáticos estão agora também a se juntar nessa nova caminhada. Então, 10 países da ASEAN, que fazem parte da associação dos países lá do sudoeste asiático, concordaram em parar de negociar em dólares americanos, pessoal. E vão agora utilizar moedas nativas para aceitos a certos transfronteiriços. Então, das relações que fizerem entre estes países fazem parte da associação dos países lá do sudoeste asiático. Eles decidiram abandonar o dólar e utilizar as moedas dos próprios países. Então, a ASEAN é composta por países que incluem o Brunei, Camboja, a Indonésia, a Indonésia, Leos, Malésia, ou Malásia em português, Mianmar e Filipinas, Singapura, Tailândia e o Vietnã. Todos estes países que estão aqui decidiram fazer transações nas moedas nativas em vez do dólar americano. E o Vietnã é aquele país que é visto como a futura China. O Vietnã abandonando o dólar, pessoal, isso aqui é um marco que vai prejudicar muito a moeda, porque se prevê que daqui a anos o Vietnã seja aquele país que vai fazer aquilo que a China fez no dia de hoje. Então, da maneira que a China cresceu, a previsão é que o mesmo aconteça com o Vietnã. E a aliança da ASEAN colocou uma declaração em vigor, evitando o dólar americano para liquidações e promovendo o uso das moedas locais. Os países do Oriente estão a tomar medidas para acabar com a dependência do dólar e criar uma nova ordem financeira global. Então, isso é de extrema importância. E nós temos aqui, por outro lado, que já falamos aqui, nós temos os países do Conselho de Cooperação do Golfo, mais países do Oriente Médio, que estão a seguir os exemplos da AGEAN, as nações membros do Conselho de Cooperação do Golfo, especificamente Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, expressaram seu interesse em aderir ao BRICS, mas só tivemos dois aceitos. Só tivemos o Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. No futuro, vamos ter também o Qatar, provavelmente o Qatar vai entrar. O Qatar que acolheu a Copa do Mundo do ano passado, então acredito que o Qatar vai entrar provavelmente no próximo ano, ou daqui nos próximos anos, o Qatar vai entrar de certeza. Kuwait e Bahrein é discutível, mas o Qatar vai entrar de certeza nos próximos anos. E esses 16 países asiáticos são chaves para a eliminação da dependência do dólar americano na região da Ásia. Você acabou de assistir um corte do vídeo com a Nama da Podcast, e caso você queira assistir o episódio completo desse vídeo, clique no vídeo que está aqui em cima, ou colado no card desse mesmo vídeo. E caso você queira ouvir o áudio desse podcast completo, ou também o áudio de outros podcasts que nós gravamos, você pode ouvir nas plataformas de streaming, como Spotify, Apple Podcasts, você vai clicar no link que está na descrição desse vídeo para acompanhar os áudios nas plataformas de streaming. E caso você queira aprender a investir em criptoativos e fazer parte do nosso grupo VIP, ter acesso ao meu curso de criptomoedas Bitcoin 151 e ao meu e-book Bitcoin Simplificado, que está vindo na Amazon, mas você vai ter acesso de uma maneira gratuita, pagando apenas 10 mil quasas por cada dois meses. Você vai entrar em contato com o nosso número no WhatsApp. O número vai estar aqui embaixo desse vídeo e na descrição desse mesmo vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço a todos e até a próxima.